Música Me pega no bumbu, faz taraxo Oh baby, te quero tanto Gosto quando me chama de linda Mutiana, ma cua cintura fininha Todinha pra ti Uauê, uauê Me comido essa noite uma dança de taraxinha O kivari, o kitasha, kisazi, hesambi, we Uauê, uauê, uauê Uauê, isti toki kwale Uauê, uauê, uauê Tumsabe toklare Uauê, uauê, uauê Uauê, isti toki kwale Uauê, uauê, uauê Tumsabe toklare Tu, 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 tu és meu Eu sou tua Tua mal cua, menina bonita Uauê, uauê, uauê Te quero bem Ah, yeah, ah, yeah Desse jeito vou matar mamãe Desse jeito vou matar papai Uauê, uauê, uauê Mipega no bumbu, fasta rush Oh, baby, ti quero tanto Uauê, uauê Uauê, uauê Uauê, uauê Uauê, uauê Uauê, uauê, uauê Isi toki kwale Uauê, uauê, uauê Tumsabe toklare Uauê, uauê, uauê Uauê, uauê Isi toki kwale Uauê, uauê, uauê Tumsabe toklare DJ Forever, baby Uauê, uauê, uauê Uauê, uauê Isi toki kwale Uauê, uauê, uauê Tumsabe toklare Uauê, uauê, uauê Uauê, uauê Isi toki kwale Uauê, uauê, uauê Tumsabe toklare Uauê, uauê Isi toki kwale Uauê, uauê Tumsabe toklare Uauê, uauê Isi toki kwale Tum sabe it okla Tum sabe it okla Tum sabe it okla Tum sabe it okla Yeah Yeah Oh yeah Tum sabe it okla It okla Oh yeah O gente tá sempre mantida Inmite-lhe.